Muito bom dia querido ouvinte, querido irmão, querido irmão, querido amigo, querida amiga. Construa sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Mateus capítulo 7. A casa construída sobre a areia, diz a palavra, vem os ventos, vem as tempestades e derrubam todos os seus castelos. A sua casa tem que ser construída sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. Porque aí podem vir os ventos, podem vir as tempestades, podem vir as chuvas, as enxurradas. Esta casa no máximo vai balançar, mas cair jamais. Por isso, peça hoje a Jesus Cristo, ao nosso Senhor. Peça hoje a Deus que Ele venha te ajudar a construir a sua casa sobre a rocha. Que Ele venha ajudar você a construir os seus sonhos sobre a rocha, de tal maneira que os seus sonhos não sejam realizados de uma maneira frustrada. Peça ao Senhor que te ajude a construir a sua família. Peça ao Senhor que te ajude a construir o seu casamento, o seu namoro. Tudo sobre a rocha. Porque você não pode e nem deve construir sobre a areia. Não. Porque se você constrói sobre a areia, acontece o que está acontecendo agora. Você fica desanimado, você fica desanimada, porque o primeiro vento e a primeira dificuldade vêm e destrói essa casa. Você não pode ter a sua casa destruída. Você precisa viver com a sua casa construída sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. Deus abençoe você. Deus te proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro e até amanhã, se Deus quiser.